Acabou a minha pilha Ligou o controle Vamos aqui de Roller Rola Champions Rola Champions Tá fazendo um gol Ver se a gente consegue fazer pelo menos um gol Se eu conseguir fazer um gol Já saiu feliz, já saiu realizado Deixa eu ver se eu tinha que chamar pra essa sala Eu acho que tu não tem no Ubisoft Não sei como é que funciona Eu acho que dá pra Ah, eu tenho que sair E tem cosplay esse jogo? Tem Ah, mas peraí Lá logo que lançou Tava desabilitado Chegou a ver alguma mensagem lá na entrada Cosplay desativado? Não Eu vou fechar e abrir Ele tem crossplay Mas lá no primeiro dia Quando lançou Tava desabilitando Apareceu uma mensagem Já tô ligando de novo aqui pra ver Alguma coisa aqui Atenção Vou formar a opção Ó, multiplataforma Quando multiplataforma Pra ter botado tão rápido a mensagem Deve tá Deve tá Deve tá Deve tá Não dá nem tempo de ler a mensagem Mas eu vou De qualquer forma Eu vou Não sei Não sei Vai ter que me adicionar no No Ubisoft Não sei como é que vai ser Ah, a gente já jogou Léo Jogou Extraction Ah, isso não aparece aqui pra mim Pelo menos Deve ser Tá Ah, às vezes eu deixo O chat desativado Tá Convidar Tá Ó, mandei um convite Ixi, mandou um antes, né? Deve ter chegado na live Deixa eu ver Bate-bapo Pornpoints Não sei Tá aparecendo Que tu tá jogando Aqui Aparece um Solicitação de mensagem Não é No total E olhando as opções Jogo Não dá pra entrar no jogo, não Não? Não Não tem Não aparece convite Pelo menos Mandar de novo Tá Eu acho Não tem não, hein? Convite Ah, se tu for mandar pela live Pode dar Enquanto no número 9 não aparece Vai no convidar Não aparece nem convidar Nem Ah, é Talvez tá desabilitado Tinha um lugar aqui Mostra o próximo Não tem um lugar aqui Não tem um lugar aqui Vamos ver Ah, não? As a match starts, the ball drops from one of these pillars chosen at random. Watch the lights to see which pillar it will be. You automatically pick up the ball when you get close enough to it. When you take possession, it changes to your team's color. The goal starts off as close. Before you can score, your team must activate four gates. Pass the ball through these gates in the proper order. Start from the first gate near the goal. As you progress, the arena's neon strips will light the way to the next gate and the count under the scoreboard will update. You can activate gates from any direction. Throwing the ball through the gate also works. One gate left, but Blue team wants that ball. They go for a tackle, but Orange team dodges out of the way. Now that the fourth gate is cleared, the goal is open and Orange could score one point. But Blue won't have it. The tackle connects and Orange team drops the ball. Now that Blue team has possession, Orange team loses their progress. Time for the Orange team to get that ball back. Orange tackles well and the ball is back in their hands. Since they lost their progress, they'll have to start again from the first gate. This time, Orange is using teamwork to build up their lap. By passing to each other, they keep their opponents guessing where the ball is going next and quickly activate gates around the arena. The goal is open again after the fourth gate. You can't go for more than one lap. One lap gives you one point. Two laps give you three points. Three laps give you five points. You need five points in total to win instantly. Those are the main rules. And now you're on your way to becoming a roller champion. you're on your way to begin with the game. I'm going to eat lunch today. I'm hungry. I'm not eating. I'm not eating. I'm eating lunch today. Most of them have eating lunch. The message is. Olá Acapulco, estamos olhando para um outro dia maravilhoso aqui, o sol está brilhando, a água está apenas um pouco longe, e oh, sim, nós temos o mais calor que se torna, ROLLER CHATTER! Então, se preparar, e se preparar, estamos apenas começando! Ah, tem que dar uma pedaladinha para poder... É pelas portas? É pelas portas? Pula, e aperta o botão. Só que tem um negócio que dá alto, salto bem alto. O botão não faz você dar um salto bem alto. E ele é esse salto bem alto, ele é atirado bem alto. É um pouco complicado de acertar as pancadas. Se... É porque tem a esquina... Tem um cão... Vai dar burrada do cara da esquina... É. Uma, duas a ligas! Não, nem видим. Se... É, não, não tem, não temos um cão, não não tem. Mas não, não temos. Não, tem um cão. Não consegui marcar nada ainda. Hum, dá no Vinicius. Mal conseguir passar a bola pra chegar num lugar. As vezes é mais fácil que o caminho quietinho. E ir atrás do caminho. Se o meu parceiro tá correndo já bem na frente. Faz o caminho contrário, espera aí que tá na frente. GOOOOOOOL! Fiz o gol, fiz o gol. GOOOOOOOL! 5, 4, 3, 2, 1! Round and round and go! GOOOOOOOL! Nossa, errei apangado! Venha daqui! R$$$$$! É hora de diminuir! Será que ainda assim joga isso? Uhuh! Joguei o cara longe! Oh gente, passa essa bola gente, por favor. Estava indo bem. Gosto em Goblin. Gosto em Goblin tem? Tem, mas é a Caravecão. Caravecão demoníaca. Ah, muito bom. O jogo meio raça aí, mas é difícil. O jogo meio raça aí, mas é difícil. Deixa eu tirar isso aí. Deixa eu tirar isso aí. Gosto em Goblin. Gosto em Mega. Oh! O jogo que eu ia jogar aqui se tivesse é o Sonic. Eu tenho o Sonic na... No emulador? No emulador não. Eu tenho o emulador. Eu tenho no... Eu tenho no... Eu tenho no... Eu tenho no... Na Steam. O Sonic. O Sonic. Oi, dá pra jogar com o... O que é? Será que é o Sonic? O Sonic. Ou oui, esse jogo está pra jogar com o Sonic. É, mas eu saio que o Sonic está no jogo e o Sonic está na partida. Ai meu Deus! É HULU NOU. É HULU NOU. É HULU NOU. É FACEA. É FACEA. É FACEA. É FACEA. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Ionic comando O Ionic comando saiu uma versão O Orange tem a chance de ganhar 3 pontos Puta, errei Cara, ele tem um gancho Caralho Eles botam a lista lá Ae, brujo Eles colocam a lista lá Aqui Se fosse um pera Aí, vai lá GOOOOOO Mais um Quase fiz 3 É, o sistema do meu gato vai Aí tem uns fãs É igual os outros Jogam da Ubisoft Ah é? Eu gosto de fãs E o Ubisoft tentou fez Eu gosto de fãs Ganhei 2 a 0 Capita Blues Assim na estreia já Mas também era só bot Ah é? Aham Primeiro jogo eu acho que é só bot Depois que vai entrando mais Você ganhou um bônus diário Blalalalalala Partidas personalizadas O que é uma partida personalizada? Treine só com amigos ou bots Partida privada Agora você quer player? Será que vai vir um player agora? Nossa que tá um friozinho A casa tá gelada Nossa Tá Chegou a jogar o Disc Room? Não Eu vi ali só um Cara, joga pra tu ver Jogo Mas já compra outro mouse antes Já compra outro mouse E vai ser louco Poxa Quebrado o bagulho É É Mas eu acho que se tu entender Como é que funciona o Bem-vindo a outra Nail by the Game Of Brawlers Eta! O outro morrer faz parte Precisa para thrills Chills 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 Não sei Tem um nome estranho Speed 2x Chills É O outro É O outro O outro O outro O outro Ligamos Toca meu filho A perda é para tocar Ah! Apertei o botão! Apertei o botão! Ah, eu quase acertei o botão! Eu acho que agora é player, tá mais disputado. E os nomes? Os nomes tão estranhos ainda. Mas não quer dizer nada, pode ser que tem umas pessoas com nomes estranhos. Não sei se eu vi. Toma! Tá bom! Puta porra! Por que eu não vejo nem a bola no direito? Vai garoto! Vai! Faz teu nome, querido! Faz o gol, querido! Ah, ele tinha até tocado, caralho! Ah, ele tinha até tocado, caralho! Ah, ele tinha até tocado, caralho! Os caras não conseguem desviar dos malucos, então... Não, pariu! Não, pariu! Toca aqui nisso, você não vai perder! Boa mão! Toca aqui nisso, você não vai perder! Uh, toco! É a chance de me matar! Tem um impulso diferente que dá pra ser salvado do gol. É, tem um pulo, um gancho. Como é que faz isso, sabe? É o B! É o B! Ah! 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 Tentei! Que loucura, gente! Tem um botão que foca na bola, tá ligado? Ah! Não! Puta! Ele me passou na curva! Que giridó! Joga pra nós! Tem um Fluminense! Vai, querido! Faça teu nome! Ai, que foda! Ele não toca a bola, cara! Fica segurando a bola, cara! его na faze seu trabalho! Faça essa cabeça! Voxa errada! Fica feliz! Vamos lá! Fluminense! Fica feliz! Cultureibileiro, procura o cundo! O cara não toca! O cara não toca! Mas dá pra gente fazer dois rafos, né? Você aqui sabe? Não precisa ser obrigado a fazer nesse sint, pode fazer alguma coisa Ele também não toca a bola Vai lá pra estrada Vai lá pra estrada Gol! Gol de gol, será? Era, foi É, gol de gol É, gol de gol É, gol de gol É, os nomes são meio estranhos Speed, Schist Blackout, Ghost Hum Será que... Agora não sei se é tudo bot ou se é player É, eu poderia dar uma olhada Engraçado que apareceu tudo da Xbox ali Então é, mas é isso aí, é fácil de enganar, né? Fica, fica no lobby Hã? Fica no lobby O que? Fica no lobby Fica no lobby Quero ver se eu...